na verdade é o seguinte eu tenho muitas lembranças eu já disse isso nas entrevistas que eu falo vou tentar ser sucinto pra gente poder falar de mais coisa na verdade meu pai foi um grande cantor de seresta e todo o talento que ele tem uma parte desse talento ele passou pra mim e toda a vontade que ele tinha de ser músico ele acabou não conseguindo realizar e ele tinha medo que eu fosse então a vida inteira quando ele percebeu que ele falou não consigo mais evitar que meu filho seja músico então que Deus proteja ele ele falou cara você vai estar nesse mundão maluco tomara que você consiga ser um bom administrador da vida um bom administrador de carreira um bom administrador do seu próprio ego um bom administrador dos seus defeitos das suas qualidades e que você siga em frente ele nunca me falou isso com essas palavras mas eu interpretei isso e graças a Deus deu certo ele morreu em 97 minha mãe vai fazer 80 anos mas o mês que vem é uma senhora assim uma uma mulher incrível às vezes eu acontece uma coisa comigo não sei se acontece com vocês aí eu como a comida da minha mãe e eu choro sozinho porque a comida dela me traz um monte de lembrança sabe um monte de coisa extremamente importante pra mim e às vezes eu como a comida dela e choro eu falo poxa esse macarrão é do domingo que a gente se reunia e tal a família toda da minha mãe do meu pai meu pai faleceu em 97 ele viu grande parte uma parte do do sucesso que a gente teve inclusive no dia em que ele faleceu que eu enterrei meu pai a gente estava transmitindo ao vivo o Sambacura na rede Record então eu enterrei meu pai 11 da manhã e a uma hora da tarde eu estava fazendo show ao vivo foi uma das coisas mais impressionantes que eu tive que passar mas graças a Deus deu certo e até hoje eu devo toda essa energia musical que eu tenho a ele ele é extremamente importante no meu amor que eu tenho pela música veio dele e da minha mãe também é uma família extremamente musical minha família e graças a Deus hoje eu consigo representá-los de alguma maneira em todo lugar que eu vou eu sou representante dessa família de onde eu vim né e quando eu vou